Olá professores, olá professores coordenadores, estamos aqui para mais um momento de estudo do EMAI, mais um grupo colaborativo de discussões. Me chamo Silvana, estou como professora coordenadora na diretoria de ensino Campinas Oeste, à frente das ações de matemática com a minha colega que vai se apresentar a vocês. Olá professores, muito bom estar aqui com vocês para esse momento de estudo, eu tenho certeza de que vai ser muito produtivo. Meu nome é Chali Mário, sou PCNP na diretoria de ensino Campinas Oeste, nas ações de matemática. Para o dia de hoje então, vamos ver os nossos objetivos. Retomar os pressupostos que fundamentam a unidade temática números, operações segundo o currículo paulista, analisar as habilidades essenciais previstas para a unidade temática de números, operações, subsidiar o trabalho dos professores considerando as orientações necessárias para o trabalho como a resolução de situações problema e o campo conceitual aditivo. Os nossos conteúdos são a unidade temática de números e operações, pressupostos do currículo de matemática, as habilidades essenciais de matemática, os campos conceituais e o material de apoio a aprender sempre. Nós temos como atividades propostas para começar a conversa, resolução de situação problema, uma retomada das habilidades essenciais de operações e uma discussão e reflexão sobre o campo conceitual aditivo. Eu acho, Charlie, que o pessoal vai dizer assim, mas somente três atividades, nós garantimos a vocês que são três atividades com bastante intensidade, não é isso? É isso mesmo, vamos estudar mesmo hoje. Para começar a conversa, nós vamos relembrar aqui um pouquinho o que o currículo paulista traz para a gente como perspectiva de trabalho sobre resolução de problemas, né? Então, no dia de hoje a gente pretende tematizar com vocês aí o campo conceitual aditivo. Mas, o que é essa resolução de problema que o currículo paulista traz, que a base nacional traz, que os PCNs já traziam e outras discussões, outras pesquisas apontavam como tão importantes? O currículo paulista diz que a resolução de problemas é uma atividade central no ensino e na aprendizagem da matemática. E aponta que essa atividade favorece não apenas que os estudantes articulem, como refinem o seu pensamento, mas que também percebam diferentes perspectivas para enfrentar uma situação. O que mais que ele diz? Ele diz que a resolução de problemas é um caminho, um caminho como uma estratégia metodológica, né? Que tem esse intuito, esse objetivo de trazer aí o protagonismo dos estudantes. Portanto, é entendido como importante aspecto, importante perspectiva de trabalho, como ponto de partida para a construção de novos conhecimentos. E aí, a gente continua os questionamentos. O que que você entende por resolução de problemas? Nós colocamos aqui resolução de problemas barra situação problema, porque muitas pesquisas e muitas, muitos documentos que a gente tinha até então, antes do currículo paulista, trazia a situação problema nesta mesma perspectiva que entendemos que o currículo paulista traz. Então, é resolução de problemas barra situação problema. O que que você sabe a respeito disso? O que que você entende por resolução de problemas ou por situação problema? Você diria que na sua prática pedagógica está faltado, você tem na sua prática pedagógica como subsídio a resolução de problemas? A resolução de problemas? Sim ou não? Não precisa, pode responder em voz alta, já que você está assistindo a gente de vários lugares, pode parar para pensar um pouquinho, mas retoma isso. O que que você entende por resolução de problemas? E se na sua prática você identifica a resolução de problemas ou situação problema? Para a gente pensar um pouquinho a respeito dessa compreensão, né, da situação problema, nós vamos continuar com questionamentos. Vocês vão perceber, já devem ter percebido, uma vez que esse é o terceiro momento de estudo que nós estamos propondo, que a gente tem esse hábito de fazer provocações a vocês, de trazer vários questionamentos. E é nesse movimento que a gente vai continuar. Então, para a gente entender um pouquinho melhor essa perspectiva, essa situação problema, a gente traz mais um questionamento. Existe diferença entre situação problema e exercício? Para um pouquinho para pensar. Se você quiser, até pode parar um pouco esse vídeo. E pensa com a gente. Existe diferença entre situação problema e exercício? Se a sua resposta for sim, qual é essa diferença? Pensou? Então, vamos continuar a discussão? Bom, para a gente continuar nesse entendimento do que é uma situação problema, desse trabalho com situação problema, nós vamos fazer, a partir desse momento, três propostas. Três propostas em que a gente está convidando vocês a resolver. Então, se você não tiver separado ainda, para um pouquinho e separa. Um lugar para o seu registro, uma caneta, um lápis, traz para junto de você e resolva conosco essas três propostas. Anote aí suas respostas. Você pode compartilhar a resposta conosco se você quiser ou não. Vamos passando aqui a discussão. Conforme as propostas forem apresentadas, pare o vídeo, responda e só depois prossiga. A vantagem de estar gravado é que a gente pode ter esse momento de pausa e depois progredir. Então, vamos à primeira proposta. Está aí tudo certinho para anotar? Então, essa primeira proposta pergunta. Resolva da melhor forma possível a operação 1500 mais 500. Indique o resultado. Como eu disse, pare o vídeo, responda e depois você prossegue. Vamos para a segunda proposta? Segunda proposta. Monte uma pirâmide de base quadrada usando os cinco triângulos abaixo. Para o vídeo, retoma a proposta e responda. Vamos para a terceira proposta? Nesse momento, em todas as três propostas, a gente pede para que vocês tentem fazer sozinhos. Nós sabemos que estamos cada um aí no seu espaço. Não existe muita possibilidade de socialização com os pares, colegas de trabalho. Então, também não socializem com os seus familiares. Tentem fazer essa resolução, as três resoluções sozinhos, nesse primeiro momento. Então, vou ler a terceira proposta. Alice, Bernardo, Cecília, Otávio e Rodrigo são irmãos. Sabemos que Alice não é mais velha. Você pode descobrir a ordem em que nasceram esses cinco irmãos? Para o vídeo, faça a sua resolução e depois a gente continua a discussão. Vamos lá? Bom, vocês devem estar ansiosos para a gente discutir aí as respostas, né? Mas antes de discutirmos as respostas, vamos a mais um questionamento. Qual das propostas é uma situação problema e qual é um exercício? Olhando para cada uma dessas três propostas, você já respondeu, você tem as suas impressões. Qual delas você identifica como uma situação problema e qual delas você identifica como um exercício? Para um pouquinho, pensa, faz uma anotação do lado. Proposta 1, tal coisa. Proposta 2, tal coisa. Proposta 3, tal coisa. E aí você pode prosseguir, porque agora a gente vai discutir um pouquinho as respostas. Então, a proposta 1 pedia para que fosse resolvida a operação 1.500 mais 500. Você deve ter tido aí, vocês devem ter tido aí várias estratégias de resolução. Nós vamos dividir com vocês algumas possibilidades que nós entendemos. Pode ser que essa possibilidade, as possibilidades que a gente demonstra aqui, contemple a sua ou não, que você tenha outro caminho aí para resolver. Mas isso não quer dizer que ela esteja errada. Só quer dizer que nós estamos colocando aqui três possíveis formas, né? Então, vamos para a primeira proposta aqui de resolução. Poderia ter sido realizado ou por escrito ou aí por uma imagem mental. A pessoa pode montar o algoritmo, né? 1.500 mais 500 e encontraria o número 2.000. Outra possibilidade seria fazer por decomposição. Então, eu sei que eu tenho no número 1.500 o 1.000 mais o 500. E mais o 500 que eu já queria adicionar aí. Então, ao decompor o número 1.500, eu consigo agrupar 500 mais 500. E depois desse resultado, 1.000 mais 1.000, que resultaria também da mesma forma em 2.000. E a última forma seria olhar lá para o 1.500 mais o 500. Entender que esse 500 é a quarta parte do número 2.000. Então, é só adicionando, eu encontraria automaticamente o resultado de 2.000. São três opções. Como eu disse, pode não ter contemplado a sua, mas são várias possibilidades de resolução. Vamos para a proposta número 2. A proposta número 2 perguntava, pedia, né? Solicitava que fosse montada uma pirâmide de base quadrada usando os cinco triângulos abaixo. Como será que vocês resolveram isso, hein? Vou dividir aqui com vocês, como eu falei, uma proposta, a nossa forma de resolver. Pode ir? Vamos lá. Bom, a nossa forma de resolver é indicar que não há solução para essa proposta. Por quê? Porque não é possível montar uma pirâmide de base quadrada com os triângulos que estão abaixo. Já que, para montar uma pirâmide de base quadrada, eu preciso necessariamente de quatro triângulos e um quadrado. Então, esses triângulos abaixo não me possibilitam que eu faça essa montagem. Então, se a gente visualizar aqui, retomar a visualização desse sólido, dessa forma tridimensional, a gente vai se recordar que prontamente, olhando aqui para esses triângulos abaixo, eu tenho que indicar que não é possível, né? Não é possível fazer essa montagem. É um conhecimento aí, geométrico, que eu preciso resgatar das características das formas tridimensionais que me possibilita prontamente dizer que isso não é possível. Vamos para a proposta número três? A proposta número três, a gente vai fazer aqui parte por parte com vocês. Se você perder alguma coisa, se alguma coisa não ficar muito clara, volta o vídeo, assiste novamente. Mas a gente vai fazer aqui juntos uma proposta de registro para chegar na sua solução, né? Então, vamos lembrar que não quer dizer que a nossa proposta de registro é a correta, mas é a forma como nós encontramos para, como estratégia, como caminho para resolver essa proposta número três, tá bom? Então, a primeira coisa que nós fizemos foi organizar os dados que estão presentes aí nessa situação. Então, começamos pelo nome das crianças. Nós temos a Alice, o Bernardo, a Cecília, o Otávio e o Rodrigo. O questionamento quer saber em que ordem eles nasceram. Então, nós colocamos o primeiro lugar para o primeiro ao nascer, o segundo ao nascer, o terceiro ao nascer, o quarto ao nascer e ao quinto ao nascer. Importante aqui ressaltar que o primeiro ao nascer, claro, é o mais velho e assim por diante até chegar ao quinto ao nascer, que é o mais novo. Então, a partir do momento que a gente conseguiu organizar, realizar um registro para organizar as informações primeiras, né? E tentar aí trabalhar com a pergunta, nós começamos a ler as informações adicionais aí que o problema traz. Primeira informação, a Alice não é a mais velha. Se ela não é a mais velha, então eu já posso colocar o não ali no primeiro lugar, porque ela não nasceu primeiro. Cecília não é a mais nova. Então, eu já posso colocar o não no quinto lugar, porque ela não é a mais nova. Bom, a terceira informação diz, a Alice é mais velha que Cecília. Bom, então se a Alice é mais velha que Cecília, ela não pode ser a criança mais nova. E a Cecília, como ela é mais nova que a Alice, ela não pode ser a criança mais velha. Lembrando que esses dois sinaizinhos aqui, em que a gente anotou ali uma estrelinha, significa o quê? Tô guardando, nós estamos guardando uma informação. Qual é a informação? A Alice, ela tem que ser necessariamente mais velha que a Cecília. Então, ela pode ser a segunda criança e a terceira criança, mas ela não poderia ser a quarta criança a nascer. Porque se ela for a quarta, ela não seria mais velha que a sua irmã Cecília. Então, eu ainda não sei se ela nasceu em segundo ou em terceiro. Vamos colocar aqui essas duas estrelinhas como sinalzinho para me lembrar que tem uma informação ali que me ajuda futuramente a eliminar ou não essas duas posições. Então, é essa função que esse sinalzinho está cumprindo. Como a gente já tinha avançado ali, a Cecília, ela não é a mais velha, porque ela é mais nova que a Alice. E ela também não pode ter nascido em segundo lugar. Por que ela não pode ter nascido em segundo lugar? Porque ela é mais nova que a Alice. A Alice não é a mais velha. Se a Alice não é a mais velha, a Cecília também não pode ter nascido em segundo lugar. Tudo bem até aqui? Então, vamos continuar. Terceira informação. Ah, marcamos aqui também um sinalzinho com a possibilidade de que a Cecília tenha nascido em terceiro e em quarto lugar. Eu ainda não sei qual das duas posições, mas eu sei que uma dessas é possível. Por que eu posso marcar o terceiro e o quarto? Porque se a Alice nasceu em segundo, a Cecília pode ser a terceira. Se a Alice nascer em terceiro, a Cecília pode ser a quarta. Caminhando aqui, a gente descobre, então, que o Rodrigo é mais velho que a Cecília. Ah, mas você pulou a quarta informação que diz que Bernardo é mais velho que o Otávio. Por que a gente pulou essa informação? Porque olhando aqui para a configuração que nós temos das anotações, saber que o Bernardo é mais velho que o Otávio, nesse momento, não me ajuda. Então, nós já fomos direto lá para a última informação. Rodrigo é mais velho que a Cecília. Por que nós conseguimos, com certeza, colocar o sim para o Rodrigo na terceira posição? Porque a Cecília só tem duas colocações possíveis, o terceiro e o quarto lugar. Para ela ser mais nova que o Rodrigo, ela só pode ser a quarta. Então, para ela ser a quarta, ele só pode ser o terceiro. Então, a gente já marcou ali o lugar do Rodrigo e eliminou as outras possibilidades. Marcamos o lugar da Cecília, porque agora a gente descobriu que realmente ela nasceu em quarto lugar e eliminamos a outra possibilidade. A partir dessa informação, a gente também consegue descobrir a posição da Alice, né? Então, o Rodrigo é terceiro, a Cecília é a quarta, a Alice só pode ser a segunda. Agora, nós temos que fazer o quê? Voltar lá na quarta informação. Porque a quarta informação é que vai ajudar com que possamos compreender a posição do Bernardo e do Otávio nesta colocação aqui, né? Se nós já sabemos o segundo, o terceiro e o quarto lugar, e a informação diz que Bernardo é mais velho que o Otávio, o Bernardo jamais poderia ocupar a quinta posição. Então, ele é o mais velho. E assim nós podemos eliminar as outras opções. E o Otávio, sim, foi o último a nascer, então ele fica com a quinta posição. Fazendo aqui a ordem dos nascimentos, nós temos, então, o Bernardo em primeiro lugar, a Alice em segundo lugar, o Rodrigo em terceiro lugar, a Cecília em quarto lugar e o Otávio em quinto lugar. E aí, gostaram de fazer essa proposta? Espero que vocês tenham chegado aí, se não na resolução ou próximo dela, e que tenha ficado compreensível aqui a discussão, a forma como nós registramos. Se você perdeu alguma informação, volta aqui o vídeo, ouve de novo essa informação, e confira aqui com a gente esse ranking de nascimento. Então, Bernardo, Alice, Rodrigo, Cecília e Otávio. Esta é a resposta. Antes de começar todo esse caminho, todas essas resoluções, nós perguntamos para vocês. Quais destas situações, quais destas propostas são situações, problema e quais destas são exercícios? O que a gente precisa para conseguir identificar essas propostas? A gente precisa entender, segundo as pesquisas, segundo os autores, o que temos aí como indicação do que é uma situação, problema e do que é um exercício. E é isso que nós vamos fazer nesse momento. Situação, problema, segundo as pesquisas que nós temos, e o referencial que vocês podem encontrar no final dessa apresentação, é um problema, uma situação que um indivíduo ou um grupo quer ou precisa resolver, e para a qual não dispõe um caminho rápido e direto que o leve à solução. Ou seja, é uma situação que o desafia, é uma situação que o provoca a buscar estratégias, que o provoca a buscar caminhos e que ele não tem de pronto, de imediato, a resposta. Exercício é uma situação que um indivíduo ou um grupo quer resolver e para a qual dispõe, sim, de um caminho rápido, direto, que o leva imediatamente à solução. Ah, então você está me dizendo que quando eu estou diante de uma situação, problema, essa situação me mobiliza, faz com que eu tenha que lançar mão de estratégias, que eu tenha que resgatar meus conhecimentos, traçar um plano e ir para chegar à solução? Sim, é isso que está sendo dito, que quando essa situação te desafia, quando ela te provoca um planejamento, ela se torna uma situação, um problema. E quando ela não é um problema? Quando ela se torna um exercício? Quando você tem de forma imediata a resposta. Lhe é perguntado, você se depara com aquela situação e imediatamente você tem a resposta. O que mais que a gente sabe a respeito da situação, problema e do exercício? Nós sabemos, então, que para resolver uma situação, problema, o aluno, o adulto ou a pessoa, porque nesse caso nós estamos falando do aluno, mas é para todos nós, quando nós nos deparamos com uma situação, problema, nós precisamos compreender o que está ali em jogo, quais são os conhecimentos que estão sendo solicitados, né? Conceber um plano de resolução, como que eu vou resolver aquilo, vou usar, eu vou resgatar qual conhecimento, eu vou fazer pesquisa, eu vou registrar, qual que é o meu plano para chegar à resposta? Executar aquele plano e refletir sobre o trabalho realizado. Olha, eu fiz todos aqueles registros nas minhas propostas 3, mas será que está certo? Será que eu consegui trabalhar com os dados de forma que eu coloquei realmente cada criança na posição correta em que ela nasceu? Então, eu faço uma avaliação desse percurso. Já o exercício, quando eu preciso resolvê-lo, eu retomo, recordo técnicas sobre aprendidas, coisas que estão no meu cotidiano que eu já me aproximei, que eu tenho de imediato, então é automatizado, eu consigo de uma forma rápida buscar aí da minha prática uma técnica que eu tenho aprendida e respondo àquela situação. Então, ele é um exercício. Então, vamos... Então, a situação problema, conforme o que você está passando, não é aquela situação, não necessariamente aquela situação que nós temos descrito um problema com palavras, uma pergunta no final, que a gente tem que descobrir a resposta para aquilo, então. Ele vem caracterizado de uma outra forma, como você está colocando. Sim, porque a situação, ela precisa, para a situação ser um problema ou um exercício, o que determina é a interação do indivíduo com aquilo que está sendo proposto. Então, se a gente avançar para a próxima contribuição, nós vamos entender que os pesquisadores indicaram, pesquisaram e pontuaram aí, que uma situação, ela é problema, ela pode ser problema para uma pessoa e pode não ser problema para outra pessoa. Por quê? Porque o que vai depender para que ela se torne uma situação problema ou não? Os meus conhecimentos, a forma como eu interajo. Então, eu, Silvana, estou diante de uma proposta que eu preciso resolver. Eu não tenho de imediato aquela resposta, eu preciso parar um pouquinho, traçar uma estratégia e ir atrás daquela resposta. Mas a Shalimar, que está aqui do meu lado, ela olha para essa mesma situação e ela responde prontamente a partir daqueles conhecimentos que ela tem. Lembrando que nós duas estamos resgatando conhecimentos aprendidos. No entanto, os meus conhecimentos não me possibilitam que eu responda de imediatamente aquela situação. Então, para mim, ela é uma situação problema, ela é uma situação desafiadora. Para a Shalimar, que respondeu prontamente a partir dos seus conhecimentos, ela é um exercício. Foi isso que você perguntou, Shalimar? Isso mesmo. Então, muitas vezes cai por terra aquela imagem de que situação problema, são os probleminhas escritos, aquela lista infindável que o aluno leva para casa, né? Faz a gente repensar bastante coisa. Isso. Porque a situação problema, ela depende do conhecimento da pessoa que está sendo colocada naquele contexto. Ela depende da compreensão do indivíduo que está diante aí, que está sendo solicitado que responda. É importante, a partir dessa informação, a gente pensar por que que nós, eu e Shalimar, a gente não traz aqui um monte de situações que a gente entende que é problema e fica discutindo essas situações com vocês. Porque é muito importante que nós, professores, tenhamos essa compreensão de que uma mesma situação problema, uma mesma situação que eu entendo que pode ser uma situação problema para uma sala de 30 alunos, ela não necessariamente é, né? Eu posso ter 20 alunos que, naquele momento, é um desafio e 10 alunos que rapidamente vão responder. Então, para aqueles 10, aquela situação foi um exercício. Daí a importância de conhecer a minha sala, daí a importância de fazer a variação diagnóstica, de saber os limites e os potenciais do meu aluno. Porque, claro que a gente vai oferecer as propostas. É claro que a gente vai oferecer essas propostas com o intuito de que elas se tornem, que elas sejam desafiadoras. Mas a gente só vai entender se ela é uma situação problema para aquele grupo de alunos, observando a forma como ele interage com aquilo. Muitos professores dizem assim, ah, eu levei o currículo em ação, o EMAI para a sala, para a discussão, discutir remotamente com os meus alunos, e eles responderam muito rápido. O que acontece? Acontece que os conhecimentos daqueles alunos são o suficiente para que ele encare aquilo como um exercício. Ele tem de pronta a resposta. E para outros alunos, não. A mesma sequência, no mesmo ano, para outros alunos, precisa de mais informações, precisa de mais discussões. Então, ser situação problema ou não, depende do indivíduo. Por isso que nós pedimos para que cada um de vocês respondessem as propostas individualmente primeiro, depois trocar a sua opinião. Porque você pode estar ali quebrando a cabeça para fazer a resolução. Aí passa seu filho, passa seu marido, ou sua irmã, alguém com quem você mora, e você fala, olha isso daqui. E ela olha e fala, ah, é tal coisa. E aí você fica olhando e pensando, nossa, não consigo mesmo essa tal de matemática. E não é esse o movimento, né? Cada um tem a sua forma de interagir. Por isso que nós tomamos muito cuidado quando a gente faz proposta para vocês. O que a gente quer? Que vocês, professores, tenham autonomia a partir do conhecimento que só vocês têm da sala de vocês, para escolher situações que realmente desafiam os alunos de vocês. Ou para escolher, intencionalmente, situações que sejam exercícios. Porque ambos são importantes. Ambos são necessários. Existe um momento em que eu preciso desafiar, desestabilizar a minha sala e avançar. E existe um momento que eu preciso retomar, que eu preciso que ele exercite algumas atividades. Ambas as situações são necessárias. Por isso que é importante a gente saber a diferença delas para a tomada de decisão. Vamos avançar aqui nas nossas propostas? Só uma coisinha antes, Silvana, que é interessante. Pode ir lá. O momento de contemplar essa heterogeneidade que é a sala de aula é no momento do planejamento da aula. Por isso, aquele cuidado todo com o plano de aula, para que ele possa contemplar esses desafios e você possa, então, fazer os seus alunos avançar. Se alguém quiser retomar isso, nós trouxemos no primeiro ATPC, está no canal do Núcleo. Você pode acessar, então, o que nós falamos sobre o plano de aula e vai casar justamente com essa situação aqui de planejar. Tá bom? Tá, ótimo. Bom, se a gente for pensar, então, no outro questionamento, né? Nós fizemos as propostas e no meio do caminho nós perguntamos qual dessa proposta é uma situação problema e qual é o exercício. A gente acabou de discutir. Para ser uma situação problema, precisa ter gerado um desafio. ter solicitado a você um plano de solução aí. E se isso não foi necessário, mesmo que você tenha feito aí rapidinho o algoritmo como registro escrito ou como ilustração aí mental, se você conseguiu fazer isso e respondeu de imediato, ele é um exercício. Então, não tem como a gente dizer assim, a proposta 1 é isso, a proposta 1 é aquilo. porque vai depender de cada um de vocês. O que nós conseguimos apontar? Que para um número de pessoas foi uma situação problema e para um outro número de pessoas um exercício. Como nós estamos lidando com adultos, proficientes, que a gente está fazendo esse momento de estudo, a gente entende que para a maioria de vocês provavelmente isso foi um exercício. Foi uma retomada aí de como eu vou trabalhar com esse algoritmo ou de uma informação de que é a quarta parte de 2000 e respondi. Mas se ela fosse apresentada para o aluno do primeiro ano, seria um exercício? Para o segundo? Para o terceiro? Para o quarto? Para o quinto? Aí vocês podem dizer, não, meus alunos do quarto e do quinto precisam responder isso prontamente? A gente espera que sim. Então, para o quarto, para o quinto, poderia, na sua maioria, ser um exercício. Para o primeiro, para o segundo, para o terceiro, não. Mas, como nós dissemos, não é possível afirmar. Essa compreensão de como eles estão lidando é você, professor, que tem. Quais são os conhecimentos que os seus alunos do quarto e do quinto têm para a gente garantir se isso está mais próximo para eles de uma situação, um problema, um de exercício? É isso que você precisa ter claro. A gente espera que o quarto e o quinto ano lidem muito bem com essa operação. Mas será que ele lida? A gente espera que o aluno, a partir do primeiro, faça isso. Pode ser que a gente encontre alunos no primeiro, segundo e terceiro que responda prontamente. A gente espera que sim. Mas a gente entende que talvez para esses três anos seja aí um pouquinho, requeira aí um pouquinho mais de planejamento. Ou não. Então, não tem como afirmar. Fica aqui as interrogações. Porque vai depender do indivíduo que está sendo desafiado, que está sendo proposto. A proposta número dois tem a mesma característica. O que eu tenho que resgatar? Conhecimentos geométricos, formas tridimensionais. Quais são os conhecimentos que eu tenho das características das formas tridimensionais que me ajudam a responder prontamente? O conhecimento de que uma pirâmide, né? Ela tem sim triângulos, mas se a base dela é quadrada, ela precisa de um quadrado, né? E eu só posso trabalhar com esses triângulos que estão aqui. Então, com esses triângulos, eu não conseguiria realmente formar uma pirâmide de base quadrada. A partir desses conhecimentos, eu teria que aí prontamente só dizer, não, não é possível resolver isso aqui. A Chani Mária e a Silvana erraram em alguma coisa, né? Mas na verdade, não. A verdade é que essa proposta não tem uma solução. E a partir de que ano que a gente espera que essa situação seja muito mais próxima de um exercício do que de um desafio aí? A partir do terceiro ano. Embora discussão de formas tridimensionais deve acontecer a partir do primeiro e até antes, né, disso. Mas esse detalhamento das características a gente sabe pelo currículo que vem aí muito forte a partir do terceiro. Então, as interações com todos os anos são possíveis, mas dizer se há uma situação, problema ou se é um exercício vai depender do conhecimento da sua sala. Vai depender dos conhecimentos de cada um de vocês, né? Então, para alguns de vocês pode ter sido uma situação, problema. Vocês podem ter tentado desenhar, montar, sei lá, quanto tempo vocês ficaram aí parados tentando resolver, né? Ou para alguns de vocês olhou e falou não, não tem quadrado, então já vou para a terceira proposta. Aí foi um exercício. Então, vamos para a terceira proposta. A terceira proposta ilustra muito bem aquilo que a Charimar falou, né? Porque eu posso afirmar aqui, pelo que a gente tem, né? Charimar de conhecimento e informação, que um número muito grande das pessoas que estão assistindo a gente diria que situação, problema com certeza é essa, né? Esse problema aqui de lógica. Por quê? Porque tem muita informação, porque eu preciso trabalhar com essas informações, porque eu preciso de um registro demorado, porque, nossa, você dá um trabalho, né? Tá, tudo bem. Se você teve todo esse caminho de planejamento, se foi tão trabalhoso para você assim, realmente, você teve que compreender, traçar um planejamento, fazer um registro, validar, sim, foi uma situação, problema. Mas, se a gente tirar essa tela aqui e fizer a pergunta para vocês, por exemplo, quem foi o primeiro a nascer? Será que você não conseguiria me dizer daqui um ou dois minutos de novo que foi o Bernardo? A partir do momento que você consegue prontamente responder esse problema, essa proposta, ela deixa de ser uma situação, problema para você. Então, lá, naquele momento em que você interagiu pela primeira vez com ela, sim, pode ter sido uma situação, problema. Mas, a partir das outras vezes que você interagir com essa mesma situação, você vai olhar e falar, ah, não, isso daí eu já vi. eu já vi lá, é da referência lá da Catismole e eu já trabalhei com essa referência, eu já fiz. Quem nasceu primeiro foi o Bernardo, depois veio a Alice, o Rodrigo, a Cecília, o mais novo é o Otávio. Se eu dei a resposta assim prontamente, não é mais um problema para mim. Embora tenha todas as características que historicamente a gente diz aí que é desafiadora, se eu respondo prontamente, não é mais um problema para mim. Ele deixa de ter essa característica. Então, é individual essa interação, né? Ele foi uma situação, um problema para a maioria, a gente pode afirmar isso, mas pode não ter sido para todos, porque alguém já pode ter olhado, já pode ter respondido e olhou e falou, ah, não, essa resposta eu já sei. Para essa pessoa foi um exercício. Tudo bem até aqui, Charlie? Tudo jóia, muito bom. Então, vamos continuar. Bom, então, vamos finalizar aqui esse momento, né? A gente perguntou o que a gente entende por resolução, como que você entende isso. Nós falamos ali, falamos de três propostas e deixamos bem claro que elas podem ou não ser situação, problema, porque o que vai definir é o seu conhecimento, é o conhecimento de quem está diante da proposta. E ampliando aqui um pouquinho, a gente sabe que os pesquisadores, que os educadores matemáticos apontam que o conhecimento matemático, ele ganha maior significado significado quando o aluno é desafiado, quando ele é colocado em situações desafiadoras, que traz essa mobilização de conhecimento dele, que ele tem que traçar uma estratégia, que ele tem que ter um planejamento. Daí, a importância de resolução de problemas como ponto de partida para a matemática. Percebam que as três situações e problemas estão com características diferentes. Elas não são propostas com o mesmo conteúdo tematizado. São problemas, mas não são situações, só são situações, problemas a partir do conhecimento da pessoa e são propostas feitas de forma, com conteúdos, conceitos diferentes. Então, além de ser um ponto de partida para mobilizar vários conhecimentos, a gente precisa ainda diversificar essas propostas, que é o que a gente vai mostrar para vocês aqui agora. Então, olha lá, vou falar com bastante calma para a gente retomar para quem já ouviu essa discussão ou para pontuar para quem é a primeira vez. São situações, problemas aquelas que me desafiam e me desestabilizam. Nessas situações, problemas eu posso oferecer problemas. Então, eu estou usando aqui a palavra problemas para dizer que nós temos que oferecer diferentes tipos de problemas, que foi o que a gente fez nesse momento de estudo. Diferente como, Silvana e Chalimar? Que quais são as diferenças que eu posso lançar a mão? Algumas, né? Pode ser quanto ao número de soluções. Então, a gente tem problemas que podem ter uma única solução com mais de uma solução e no nosso caso de hoje, teve um problema que não teve solução. Então, é importante que a gente leve isso para a sala de aula, porque a gente precisa fazer com que o aluno corra atrás dessa discussão e que ele justifique por que que não pode montar uma pirâmide de base quadrada, porque os meus conhecimentos geométricos me indicam que é impossível diante das opções de figuras que eu tenho aqui. Então, não tem solução, realmente. Isso precisa acontecer. A gente precisa quebrar essa história aí da matemática que diz que tudo em matemática chega numa solução. Matemática chega numa solução sem. porque aí a gente quebra também a perspectiva que diz que matemática não é investigativa, que ela é só exata. Ela é exata, mas ela também é investigativa. E investigar se chega numa solução ou não é importante. Tenho certeza que para a maioria de vocês é muito difícil, assim como para mim, para a Shalimar, que estamos aí nesse processo histórico de construção, do educar matematicamente o nosso olhar e o olhar dos nossos alunos, é muito difícil lidar com situações sem soluções. Porque nós aprendemos que para a matemática sempre tem uma resposta, não é isso, Shali? É. E se me permite, eu gostaria assim rapidamente de dizer que está tão fixo esse paradigma de que a matemática tem solução para tudo que enquanto professora eu enviei para as crianças numa lição de casa, num dado ano em que eu estava, um problema que não tinha solução. E eu recebi um bilhetão do pai reclamando que não tinha solução àquele problema. como que eu mandei aquilo e aí eu tive que então escrever e explicar que a proposta agora é outra. Mas assim, é interessante ver como a matemática passou um bom tempo fixa em algumas coisas e agora a gente tem retomado esses conceitos para trabalhar a matemática com as crianças. Perfeito. E isso tem muito a ver com aquela primeira colocação que a gente trouxe do currículo paulista onde coloca o indivíduo, o aluno como protagonista. ele tem que ser protagonista no sentido de ir buscar, de pesquisar e de afirmar. Não, isso aqui não tem solução. Mas não é que não tem solução porque a professora errou. É porque foi de propósito. Ela está provocando a justificar matematicamente o porquê isso não teria uma solução. E isso é importante. Além em relação às soluções, a gente precisa ter uma variação também em relação aos enunciados quando a gente oferece problemas. Então, contém exatamente os dados que serão utilizados. No caso do problema de lógica que nós fizemos na terceira proposta, todas as informações daquele problema foram utilizadas. Mas a gente também tem propostas em que contém mais dados dos que os que serão utilizados. Então, são problemas textinhos, problemas com muitas coisas e aí eu tenho que ter esse olhar, esse meu olhar educado aí matematicamente de forma que eu compreendo tudo o que tem ali, tenho aquela compreensão da pergunta e entendo que para responder a pergunta eu preciso de um ou duas informações constantes e não de todas aquelas que estão. A gente também se depara bastante com propostas como essa e é importante. É importante para mobilizar essa compreensão matemática dos nossos alunos. Porque a gente também tem que quebrar com o paradigma de que tudo que está num problema é utilizado. Porque quando o aluno trabalha nessa perspectiva ele não está tentando compreender a situação, ele simplesmente está reproduzindo regras. Um problema para nós foi ensinado que um problema requer uma operação e uma resolução. Mas nesses três movimentos que nós fizemos aqui, um deles foi solicitado uma operação, os outros dois não, os outros dois foram solicitados conhecimentos matemáticos que não era necessariamente uma operação. Então, já pensou se o aluno olha lá para a solução do triângulo e tenta trabalhar com cinco só porque viu o cinco no enunciado? Será que isso nunca aconteceu com você? Aconteceu, né? Isso é muito recorrente. Então, a gente precisa trabalhar essas diferentes compreensões, essas diferentes denunciados. E a última proposta aqui que a gente está trazendo como exemplo seria não conter, não contém todos os dados necessários. Existem muitos problemas assim também, que aí também caem na questão de não ter solução. Eu faço o enunciado e o enunciado não traz tudo aquilo que precisa. E o aluno precisa dizer com firmeza, né, na compreensão matemática dele. Não, professora. Não, pai. Não, mãe. Não consigo resolver porque aqui está faltando um dado, né? Talvez tenha sido proposital, talvez tenha sido um erro de digitação, mas se o meu professor fez, se eu, professor, já sei que a minha intencionalidade pedagógica foi essa, vou ficar tranquilo porque eu já fiz sem todos os dados para ver se o aluno percebe, se ele está se preocupando em compreender o que está sendo solicitado. E aí a gente também tem a proposta quanto ao domínio matemático, né? Que a gente acabou de dizer. O primeiro aí tinha esse domínio aritmético que a gente precisava trabalhar com as operações, mas a gente poderia ter trazido aqui a questão do algébrico, trouxemos o geométrico na segunda proposta, poderíamos ter trazido combinatória, probabilístico, estatístico, e a última proposta aí que vai nesse etc, que é a proposta de lógica. São várias propostas, vários domínios matemáticos que precisam ser oferecidos. Tudo bem até aqui? Vamos lá. Então tá bom. Então, mais uma perguntinha aqui. As discussões realizadas até o momento validaram seus conhecimentos ou provocaram novas reflexões? tudo que a gente falou até agora sobre situação problema, sobre exercício, sobre diferentes tipos de problemas, você já sabia? Você retomou? Você resgatou? Ou tá aí te provocando a novas reflexões? Não precisa responder pra gente, mas pergunte pra você. Pare um pouquinho pra refletir sobre isso. E vamos retomar uma pergunta que a gente fez lá no começo. Depois do que a gente pontuou até aqui. Você diria que a sua prática pedagógica está pautada nessa perspectiva de resolução de problemas? De situação problema? Quando o currículo fala que ele quer esse trabalho a partir da resolução de problemas, é isso que ele tá dizendo. Que ele quer propostas que sejam desafiadoras. Que ele quer que você saiba o conhecimento do seu aluno pra que você não fique só trazendo propostas pra ele que retomam, que só reforçam o conhecimento que ele tem, que são exercícios. Mas que você traga situações que o provoque, que o desafie pros diferentes conteúdos, nas diferentes áreas, seja aritmética, algébrica, geométrica, ou lá na probabilidade estatística. Então, mais um questionamento pra refletir. Nós vamos retomar aqui rapidinho com vocês as estruturas das habilidades, né? Por quê? A gente sabe que a proposta de hoje é estudar um pouco o campo aditivo. Olhando pro campo aditivo, então, o que que a gente tem aí com habilidades a serem desenvolvidas com os nossos alunos? Retomando a estrutura da habilidade, olhando aqui pra essa habilidade do primeiro ano, vamos ler lá o código da habilidade, né? Primeiro ano, matemática 08. Então, na habilidade de matemática 08, nós temos resolver e elaborar situações, problema de adição e subtração, com o significado de juntar, acrescentar, separar e retirar. Com suporte de imagens e ou material manipulável, utilizando estratégias e formas de registros pessoais. O que que é o resolver e o elaborar? Vamos retomar? O processo cognitivo, o que você espera, a habilidade que se espera desenvolver, que o aluno resolva e elabore. Mas, resolve e elabore o quê? Que é a partinha azul, que é o objeto do conhecimento, que ele resolve e elabore problemas de adição e subtração. Então, o nosso objeto do conhecimento, que é conteúdos ou conceitos, são problemas de adição, situações, problemas de adição ou de subtração. E o que que é essa partinha em pretinho, então, que a gente deixou aqui? É o contexto, né? Em que contexto isso deve acontecer? Ele deve resolver e elaborar problemas de adição e subtração no contexto de juntar, acrescentar, separar, registrar. Mas é só isso? Não. É com suporte ou sem suporte de imagens e materiais manipuláveis. Mas é só isso? Não. É utilizando estratégias e formas de registros pessoais. Então, eu tenho que compreender tudo que está sendo solicitado na habilidade para que eu tenha condições de entender por que aquela proposta do currículo em ação, EMAI, ou do aprender sempre está daquela forma ou para fazer a mesma escolha de novas atividades. Pensando nisso, nós fizemos aqui para vocês um estudo das habilidades do primeiro ao quinto ano referente ao campo aditivo, referente a problemas e referente a operações. Na primeira coluna, vocês vão encontrar todas as habilidades que tem do ano referente a problemas. Na segunda coluna de operações, nós não vamos discutir operações nesse momento, mas por que a gente trouxe ali? Para que vocês tenham esse movimento de entender, por exemplo, o primeiro ano, ele tem sim no segundo, no terceiro e no quarto bimestre o trabalho muito pontual com problemas. Aí vocês podem dizer, mas no primeiro bimestre não? Não, nas habilidades essenciais, o foco do primeiro bimestre está em cima de números, que é uma unidade temática estruturante. Então, todas as propostas do aprender sempre do primeiro bimestre está voltada para a unidade temática só olhando números, só que olhando para os números, né? Só que a partir do segundo, do terceiro e do quarto bimestre, os alunos vão trabalhar dentro dessa unidade temática números, operações. Então, ele só vai trabalhar com problemas a partir do segundo bimestre, mas também vai trabalhar com problemas e com operações, né? Vocês precisam prestar atenção nisso. Uma coisa que nós anotamos aqui que precisa ser pontuada é olhar para essa estrutura. Vamos olhar aqui rapidinho para a estrutura do primeiro e do segundo. O primeiro ano, lá no modificador está dizendo que ele faz, ele resolve e elabora situações de problema de adição e subtração com registros pessoais. O segundo ano, ele faz isso ou com convencionais. Então, existe uma mudança aí nesse modificador, nesse contexto. O segundo ano pode resolver sobre estratégias pessoais? Deve, mas ele também deve ter um trabalho com estratégias convencionais. Então, é importante a gente ler e saber dessas estruturas. Nós não vamos ler as outras, mas nós vamos disponibilizar para vocês a do terceiro, a do quarto, que aí tem a Maria Liga uma habilidade que está sendo resgatada como essencial do terceiro também. Vercebam que no quarto ano tem um trabalho maior com operações e a do quinto. Trouxemos aqui essa imagem para lembrar para vocês que o currículo é sempre construído nesse movimento de resgatar e ampliar. Então, embora aqui do primeiro ao quarto bimestre o quinto ano tenha essa habilidade única de resolução como essencial, é no sentido de que ele faça tudo aquilo que o primeiro ano, o segundo, o terceiro, o quarto fazem, mais isso daqui. amplio, né? Então, eu retomo e amplio. E para fechar esse breve aqui apanhado das habilidades, a gente deixou uma pergunta, mais uma pergunta, né? Porque a gente adora questionar, né, Cháli? Sim, Cháli, a gente se faz essa pergunta, né? E quando nós nos fazemos essa pergunta, a gente entende que seria importante que você se faça também. Então, ao estudar ou escolher as atividades, eu analiso e considero as estruturas da habilidade, eu penso no processo cognitivo quando eu escolho ou quando eu estou analisando a atividade, ah, então eu vou escolher essa atividade porque essa atividade vai ajudar o aluno a resolver, a elaborar, a utilizar, a identificar. Eu penso nisso? Eu penso no objeto do conhecimento? Resolver o quê? Adições e subtrações. Situações, problemas de adições e subtrações. E em que contexto, por estratégias pessoais, onde ele junta, onde ele acrescenta? Eu penso isso quando eu estou analisando a atividade do aprender sempre ou quando eu estou escolhendo? Fica aí a pergunta para vocês. Fechando esse primeiro momento de discussão, vamos fazer uma síntese do que a gente falou até agora. Nós discutimos que a resolução de problema, ela é uma situação de aprendizagem, né? Então, eu preciso oferecer situações desafiadoras que sejam um problema para os meus alunos e preciso trabalhar também isso por meio de diferentes problemas, né? A importância de compartilhar diferentes soluções, resoluções. Então, nós socializamos com vocês quais soluções a gente entende que poderia ter naquele problema, naquelas três propostas, propositalmente, né? Para confrontar de vocês, para saber se nós pensamos igual, ou para dizer, olha, existe mais essa daqui, que é esse o movimento. A gente socializa as diferentes respostas dos nossos alunos para ampliar o repertório de todos, porque às vezes a gente pensou só no algoritmo convencional, o outro pensou pela decomposição, e aí eu compartilho com ele, explico porque ele pensou pela decomposição e amplio o conhecimento dele, ao mesmo tempo que eu amplio o meu ao justificar o que eu fiz. Então, é importante compartilhar as diferentes resoluções. O terceiro ponto que a gente discutiu até aqui foi a importância de explorar diferentes tipos. Então, nós trouxemos problemas com conceitos e conteúdos diferentes em discussão para mostrar para vocês que diferentes tipos precisam circular nas nossas propostas, né? A gente precisa se atentar a isso. Meu aluno está lidando muito bem com propostas aritméticas e com propostas geométricas. Como que ele está lidando com isso? E a importância é de analisarmos as habilidades essenciais antes de realizar as atividades do Aprender Sempre ou do Currículo em Ação ou de escolher novas atividades. Eu preciso pensar bem na habilidade para articular. Com certeza, vocês já ouviram isso muitas vezes dos nossos momentos de estudos, mas a gente vai continuar falando, né, Charlie? Porque é um ponto importante que precisa ser lembrado. É lembrado. E a última coisa que a gente vai fechar aqui como uma rede de ideias nesse primeiro momento é a importância da avaliação diagnóstica. Por que que a gente trouxe para vocês a discussão da situação problema do exercício? Porque como que eu vou saber se o meu aluno está sendo desafiado? Se eu conheço um pouco dos conhecimentos dele, se eu avaliei como que ele lida com essas situações, né? E como na maioria das situações a gente oferece aí textos, a gente oferece problemas, a gente tem um ponto de atenção, principalmente a partir do quarto e quinto ano onde os alunos fazem a leitura sozinhos, em que a gente espera aí que eles tenham mais autonomia leitor e mais compreensão leitor. É importante que vocês realizem, principalmente nesse momento onde a gente tem avaliação de entrada, avaliação de processo, que vocês realizem dentro de todas as orientações que são solicitadas, né? Então, o aluno do quarto e quinto ano precisa, assim, tentar fazer a resolução com a leitura com autonomia. Mas é importante também vocês saberem se aquele aluno não realizou a atividade porque ele não conseguiu ler ou porque ele não tem conteúdo matemático. Existem várias possibilidades. Ele pode não conseguir ler e esse não ler não possibilita que ele resolva e a partir do momento que eu leio para ele, ele resolve tudo. Essa criança em que eu leio para ela e ela consegue resolver, ela precisa ser recuperada em que movimento? Na leitura. Porque em conhecimento matemático ela tem. Eu leio para ela, ela resolve, ela justifica, ela conversa comigo. Então, em matemática ela não precisa ser recuperada. Ela precisa ser recuperada aí na compreensão leitora. Mas a gente tem o caso também dos alunos que não conseguem ler e também não tem compreensão, não tem o conteúdo matemático garantido. Então, esse aluno precisa de uma recuperação em leitura e em matemática. Então, este é o momento da gente identificar isso. O começo do ano. Não estou falando para vocês que vocês vão ler a prova, as avaliações para os alunos de vocês, mas vocês precisam separar o momento em que você consiga fazer esse tipo de anotação. Estamos todos em forma remota. Então, vamos conseguir aí, vamos tentar com aqueles alunos que a gente consegue. Em algum momento a gente precisa anotar. A Xalimar não realiza a leitura sozinha, portanto, não resolve a avaliação de matemática, mas tem conhecimentos matemáticos. Isso precisa estar anotado. A Silvana não realiza a leitura sozinha e não tem compreensão dos conteúdos matemáticos. Então, ela precisa ser recuperada nos dois. Essa anotação precisa acontecer. Aos poucos, gradativamente, com o aluno que eu consegui agora, com o aluno que eu consegui depois, com as interações que eu fui conseguindo ao longo do ano, eu preciso saber isso. do primeiro ao terceiro ano, a maioria das atividades são lidas para ele. A gente não consegue muito identificar, mas o terceiro ano já tem leitura com autonomia. Então, seria importante que as professoras do terceiro ano também tivessem anotado em algum lugar. Xalimar está no terceiro ano e ela já consegue ler as atividades de matemática e resolver sozinha. Quando for possível, no momento que vocês conseguirem fazer essa anotação, façam. Esse é um ponto de atenção que a gente chama para vocês. agora, vamos dar uma paradinha, até aqui, a gente discutiu, vocês têm dito para a gente que as discussões estão intensas, estão gostosas, mas tem bastante informação. Então, se você não sabia de tudo isso até agora, ou sabia e retomou e ficou pensando, ficou cheio de ideias, para um pouquinho, vai lá, toma uma água, fazer alguma coisa, para esse vídeo, depois você volta que a gente vai continuar a discussão aí com os campos conceituais com mais informações. Bom, até então, ouvimos a Silvana falando para a gente diversos termos que nós vamos resgatar nessa segunda parte aqui da nossa discussão. Ela falou a respeito de provocar desafios nos alunos, conceitos que eles vão retomando conforme eles vão sendo desafiados e também sobre variedade de situações, problema, que você deve colocar para eles. uma outra fala que também foi trazida, que nós discutimos, foi com relação a quebrar paradigmas. Aquela maneira como se ensina, aquela maneira como se pensa a matemática, já existem pesquisas, já existem outros formatos que nos dão pistas de como intervir na aprendizagem do aluno para que ele avance. Para começar, então, essa discussão a respeito do campo conceitual aditivo, eu gostaria de retomar algumas coisas, como a Silvana disse, com alguns questionamentos, algumas perguntas para nos fazer pensar. Como disse a Silvana, a gente gosta bastante de provocar vocês e isso nos faz refletir a respeito das nossas práticas, a respeito do que nós pensamos e julgamos ser a forma como se faz as coisas. Como as crianças aprendem os conceitos matemáticos? Existe uma ordem? Uma progressão? Existe algum padrão? Como se organizam os tópicos em matemática para ensinar? Do mais simples ao mais complexo? E, por último, entender como se processa o conhecimento matemático pode nos ajudar a desenvolver as habilidades do campo aditivo? Se você concorda que a resposta para essa última pergunta é sim, você está certo. Ela ajuda e muito. E é onde nós vamos buscar o entendimento para poder ajudar os nossos alunos então a avançar. nós vamos retomar um pouquinho da teoria dos campos conceituais. A teoria dos campos conceituais ela nos ajuda a entender como vai sendo construído esse conhecimento matemático nas crianças e foi concebida por Gérard Vernot. Vernot é um professor ele ainda está ativo nascido em 1933 mas além de matemático é filósofo e psicólogo francês e é muito interessante ele é discípulo de Piaget e Vygotsky formado em Genebra já orientou mais de 80 teses de mestrado e doutorado e a sua linha de pesquisa é em didática da matemática onde ele elaborou então a teoria dos campos conceituais. Vale aqui ressaltar que Piaget quando ele desenhou toda a teoria dele do conhecimento ele fez uma observação com seus filhos ali numa situação um pouco mais controlada e Vernot ele quis ir para a sala de aula então a teoria dos campos conceituais nasce das observações que ele faz com alunos e com professores e isso é muito interessante para a gente conseguir aplicar dando sequência o campo conceitual o que seria a teoria dos campos conceituais o campo conceitual ele pode ser definido como um conjunto de problemas ou situações que requerem vários tipos de conceitos outros procedimentos representações mas que eles têm conexão uns com os outros tá então para exemplificar muitas vezes nosso pensamento e a nossa forma de aprender até mesmo como alunos enquanto nos nossos bancos escolares foi com relação tinha uma ordem né por isso a pergunta você acha que por onde se começa a ensinar matemática eu começo do mais simples para o mais difícil né existe essa progressão e nós aprendemos desse jeito tanto que muitas vezes a maneira como nós ensinamos e como nós levamos a matemática para a sala de aula ela está enraizada na forma como nós aprendemos nos bancos da sala de aula então começa do mais simples e vai se ampliando ampliando para o mais difícil eu começo com pouco conteúdo e vou agregando 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 e em matemática na teoria dos campos conceituais Vernot diz que há uma inter-relação de conceitos então o modo como as crianças aprendem não é primeiro aprendendo a contar depois ela aprende a somar e depois ela aprende a adicionar e aí então ela aprende a multiplicar Vernot diz que há uma inter-relação entre esses conceitos e que isso precisa ser observado em sala de aula então a partir do momento que a criança inicia o seu tempo ali com a contagem e ela vai crescendo e estudando e vai sendo apresentado então para ela o campo aditivo esse campo aditivo volta a fazer relação com a contagem faz relação também com o sistema de numeração onde ela vai apreendendo a ordem por dezenas centenas e unidades de milhares que se organiza nesses grupos de 10 e esse sistema de numeração então ele vai retomando ali com a contagem e com o campo aditivo então essa inter-relação e aí surgindo finalmente principalmente o campo multiplicativo é assim que vai se estabelecendo esses conceitos na mente das crianças dos alunos e conhecer isso nos auxilia a saber o que nós vamos proficiar a Silvana falou bastante com relação a nós colocarmos situações problemas que são desafiantes então muitas vezes quando a gente olha para aquelas situações problemas aquelas atividades e que o aluno só tem que realizar uma determinada colocar em jogo uma determinada habilidade como por exemplo a contagem aquilo vai ficar muito simples para ele aquilo ele vai fazer vai tirar de letra a ideia é que nós professores consigamos fazer essa montagem fazer esse planejamento e propiciar essa situação problema em que ele faça uso não somente da contagem mas também das regras do sistema de numeração que ele olhe para essa questão do campo aditivo porque um vai se estabelecendo junto com o outro às vezes alguns conceitos são estabelecidos primeiros mas eles são estabelecidos na relação que tem com os outros e é interessante nós olharmos para o campo aditivo que são as tarefas que exigem uma adição ou uma subtração ou uma combinação dessas operações e aqui eu retomo a palavra inclusive que a Silvana falou de quebra de paradigmas porque durante muito tempo trabalhamos adição e subtração como operações opostas e quando nós falamos que algo é oposto ao outro nós estamos dizendo que alguma coisa não se dá com a outra ou não pode coexistir ali junto não está dentro da mesma linha e a teoria dos campos conceituais vem justamente mostrar que todos os conceitos estão relacionados então a ideia é nós olharmos para o campo aditivo e percebermos ali então que dentro nós temos o conceito de comparar nós temos o conceito de tirar nós temos o conceito de juntar o conceito de acrescentar todos esses conceitos eles formam adição e a subtração que são como operações irmãs e não opostas e é dessa forma que vai sendo construído então as possibilidades de resolução de uma situação problema nós começamos então a quebrar o paradigma de que adição e subtração é apenas fazer continhas de mais ou de menos quantas vezes retomando a questão da situação problema você como professor ou professora já ouviu o seu aluno então perguntando professora é para fazer continha de mais ou continha de menos porque a adição e a subtração foram trabalhadas como opostas se é uma não pode ser a outra se é a subtração não tem como ser a adição e quando nós olhamos para o campo conceitual nós vamos entendendo que há situações problemas em que as estratégias pode ser uma subtração ou pode ser uma adição ou ainda pode ser as duas e nisso ressalta-se que é muito importante a socialização das formas de resolução como a Silvana disse como que um aluno resolve uma situação problema não é a mesma do outro e quando eu faço essa socialização então eu vou trabalhando os conceitos eu vou ampliando a forma dos meus alunos então olharem e encararem a forma de resolver problemas então dito isso primeiro de tudo a quebra de paradigma tem a ver conosco nós olharmos então para a situação problema para olharmos para a matemática e a maneira como nós ensinamos a matemática de uma forma diferente então o Vernot coloca que existem quatro classes no campo aditivo e nós conseguimos perceber essas classes sempre pela forma e aqui falando especificamente de situações problemas em que há um enunciado colocado pois a Silvana trouxe antes e eu ressalto aqui é importante entender que situações problemas e que sejam desafiantes não necessariamente contém um enunciado né nesse ponto aqui que nós estamos trabalhando quando nós temos situações problemas com o enunciado nós podemos distinguir então quatro classes que Vernot coloca ele diz que nós temos a transformação nós temos a composição nós temos a comparação e nós temos a composição de transformações em cada um desses campos então é interessante a gente ouvir a gente estudar a gente entender porque aí eu consigo fazer essas inferências junto ao meu aluno e aqui eu faço uma parte foi realmente assim proposital essa forma como eu e a Silvana pensamos hoje nessa forma de desenhar a formação que é nós olharmos para a teoria a quebra de paradigmas o saber como se aprende o olhar ali dentro como eu posso fazer essa intervenção eu preciso me apropriar então dos conceitos ali dessa teoria eu preciso entender como funciona o sistema que o aluno vai resolvendo as coisas para que eu possa fazer essa intervenção então no primeiro no último ATPC nós fizemos esse momento assim temático uma tematização da prática e que foi muito válido na sondagem na avaliação diagnóstica e trouxe para a gente assim inúmeras ideias de outras possíveis tematizações da prática entretanto nós sabemos que é necessário que a gente se volte e faça esse momento de retomada sobre o campo aditivo sobre o campo multiplicativo para que então a gente consiga ir para a tematização da prática e de fato ali colocar uma situação problema em que a hora que nós estivermos conversando isso esteja bem fresco bem recente nas nossas mentes vamos então olhar cada uma dessas classes agora e perceber então as suas os seus significados composição então o significado de composição para ver novo aparece em problemas em que se juntam dois estados para se obter um terceiro então trata-se situações em que se basta juntar ou tirar sem que haja transformação no ambiente tá então isso é muito importante essa última fala aguardem aí a gente vai retomando então vou pensar nessa situação aqui nesse enunciado que está colocado para nós no baú de joia da vovó há sete anéis e oito pulseiras quantas joias há neste baú então a incógnita a incógnita desse problema neste caso está no final né e não acontece nada não se perde os anéis não se amassam as pulseiras não há transformação no ambiente apenas está se perguntando então quantos itens tem no baú essa esse é o significado de composição tá quando o texto está disponível lá no na bibliografia e é interessante depois vocês consultarem porque há um exemplo para cada um dos onde está em determinado momento a incógnita pode aparecer no no primeiro quadradinho às vezes está no primeiro membro no segundo no terceiro e para cada um deles uma determinada forma de se resolver né a gente sabe que naquelas aqueles aquelas atividades aqueles exercícios né e que o professor fala descobre o segredo então você tem um membro ali tem um quadradinho ele tem que descobrir que na verdade logo então quando chegam os sextos sétimos anos ele vai usar o x o y né então ali ele não está usando só uma adição né ele está usando a subtração ele está usando a adição e ele pode usar diversas estratégias bom então vamos ver isso na prática né nós vamos lá para aprender sempre segundo ano e eu separei uma situação problema aqui com o enunciado tá certo para conversar com vocês tá então vamos lá Juliana e Gabriel viram da janela de casa uma revoada de andorinhas eles sabem que são andorinhas pois tinham visto fotos das andorinhas as andorinhas pousaram em duas árvores Juliana contou e disse que havia 20 delas em uma árvore no total ela disse que contou 36 andorinhas quantas andorinhas pousaram na outra árvore então é interessante nós vermos aqui a resolução que pode aparecer né e aí por isso o professor ter sempre esse cuidado de ler o manual o local aqui onde está a preparação da aula que isso já vai dando pistas de perguntas de como ele pode conduzir os questionamentos em sala de aula percebam que o total de andorinhas já está colocado na situação problema são 36 andorinhas não acontece nada elas não fogem elas não não vão não vão para outro lugar né elas simplesmente mudam a posição 20 delas em um local e as outras em outro então por isso nós temos uma composição tá então por exemplo a gente olhando aqui na outra árvore pousaram então 16 andorinhas qual uma das formas então de se resolver o aluno pode trazer o algoritmo sistematizado para você 36 menos 20 igual a 16 ou então ele utilizar sobre contagem que é uma outra possibilidade ele mantém o número 20 né e continua a contagem até chegar então ao 36 então nós vamos observando que a possibilidade quando nós entendemos o campo conceitual aditivo e nós vamos vendo como os nossos alunos conseguem resolver os problemas fica evidente também a necessidade de como se compartilhar é importante para o aluno porque se um resolveu ali simplesmente fazendo pelo algoritmo de repente ele nunca parou para pensar nossa eu posso fazer isso eu posso então a partir do 20 fazer a contagem chegar no 36 e ver então quantas andorinhas eram tá certo na página do caderno do professor do aprender sempre essa atividade tem inclusive essas colocações tem a habilidade que está sendo solicitada tem todo o desenvolvimento e intervenções e aí eu gostaria de ressaltar aqui para vocês que já é inclusive colocado isso quais as formas como você pode ter essas esses resultados essas respostas então ele diz aqui que as crianças podem usar 36 risquinhos separar 20 e depois contar os que sobraram ela pode fazer a sobrecontagem que foi o que nós conversamos pode também trazer a questão sistematizada então aqui dentro do caderno do professor essas orientações elas vão trazendo uma clareza para que dentro da sala de aula isso fique bem clarificado para o aluno essas diferenças de resolução e que todas caminham certo como nós vimos na situação o problema e que a Silvana trouxe a importância de fazer essa socialização e de propiciar desafios diferenciados até que a criança possa se apropriar dessas outras formas de resolução também tá certo? Bom caminhando aqui então vamos lá o significado então a segunda classe colocada é a de comparação nesse caso as quantidades são comparadas entre duas partes no sentido de relacionar essas partes Vernot esclarece que no raciocínio de comparação os valores não se transformam apenas se estabelece a ideia de uma comparação entre dois estados então também não há transformação nenhuma daquela quantidade inicial então aí nós vamos pensar a Sônia tem 15 pulseiras coloridas ela tem 7 pulseiras a menos que Célia quantas pulseiras tem Célia? Bom então olhando para a situação problema nós vemos então que a Sônia tendo essas 15 pulseiras ela tem 7 a menos que Célia a situação problema também poderia ser apresentada dizendo que Célia tem 7 pulseiras a mais que Sônia e na verdade então está dentro do significado da classe de comparação que Vernot coloca é importante entendermos que em determinados momentos o aluno aliás em determinados momentos e isso é preconizado ali nas habilidades conforme a Silvana diz que é a questão das estratégias pessoais como ele pode fazer isso ele pode fazer por desenho ele pode fazer por risquinho ele pode fazer a correspondência um a um e ver o que sobrou então essa é uma questão que para ser trabalhada em sala de aula ela pede uma bastante conversa esse compartilhar essa socialização para que o aluno vá se apropriando desse conceito de a mais e a menos isso está dentro então do campo de comparação dentro do aprender sempre nós temos uma situação que fica mais claro para a gente não é a única mas é para a gente perceber então o material constituído ali que nós estamos usando dentro do aprender sempre do quarto ano nós temos então essa situação de comparação o que é a comparação? é o confronto de duas quantidades para achar a diferença tá então lendo a situação problema ali em um painel os visitantes observaram informações sobre o lançamento de livros nos diferentes dias da bienal 15 do 10 32 lançamentos 16 do 10 45 lançamentos 17 do 10 52 lançamentos 18 do 10 38 lançamentos e aí ele vai colocando questões né ajudando então a organizar o pensamento da criança mas a gente vai ali direto na letra B quantos lançamentos ocorreram a mais no dia 17 em relação ao dia 18 de outubro então é preciso que a criança faça um comparativo entre o 45 e o 52 entre o 45 e o 38 e ali então ele faça o cálculo dessa diferença ele está fazendo uma comparação entre as duas quantidades bom a próxima classe colocada por Vernot ela tem o significado de transformação Vernot defende que o significado de transformação envolve uma ação ocorrida a partir da situação de forma direta ou indireta causando aumento ou diminuição aqui é preciso muita atenção porque a gente pode confundir muitas vezes com a composição na primeira situação o problema o que eu coloquei para vocês as andorinhas elas não tinham se modificado não tinha perdido não tinha morrido não tinha acontecido nada com elas elas apenas haviam mudado o que? o estado a posição delas nesse momento de transformação há uma ação em cima da quantidade colocada então a situação o problema que eu trouxe para vocês como exemplo é a Amanda tinha 10 canetinhas coloridas ela ganhou 6 canetinhas coloridas de sua tia Marta então quantas canetinhas coloridas ela tem agora então a quantidade inicial aqui o 10 ela não vai continuar a mesma ela sofre uma ação de ter adicionado a ela mais 6 unidades e então agora o aluno vai ter que responder quantas tem no total é interessante inclusive prestarmos atenção aqui que palavras que fecham ou que já dão a pista de uma possível resolução elas não são enfatizadas na teoria dos campos conceituais isso é muito importante olha a pergunta como foi feita quantas canetinhas coloridas ela tem agora e isso vai ajudando que a criança se fixe na estratégia para resolver e não na pista que uma palavra pode dar total quanto tem no total então essa palavra ela acaba trazendo essa pista e ela acaba fechando o pensamento da criança a forma dela resolver para a gente poder ter visão disso então na prática no aprender sempre lá no terceiro ano tá então só relembrando transformação alteração do estado inicial por meio de uma situação positiva ou negativa e que interfere no resultado final tá então lá no terceiro ano na aula 6 o valor dos pontos do jogo de boliche então vamos lá para jogar boliche precisamos de bola e peças também conhecidas como pinos os 10 pinos são colocados em pé e a bola é arremessada ganha o jogo quem conseguir derrubar mais pinos nas rodadas Thiago e Mateus decidiram jogar mas antes ficaram observando as jogadas na pista 1 então aqui ele coloca os grupos dos pinos de boliche e aí ele coloca então a situação problema aqui dos 40 pinos colocados nas 4 rodadas foram derrubados quantos foram 33 pinos foram derrubados quantos pinos ficaram em pé então perceba que há um estado inicial que são os 40 pinos que estavam em pé desses após uma jogada 33 foram derrubados então quantos pinos permaneceram em pé 7 tá certo então essa é a transformação a quantidade ela sofre uma ação que vem ali colocada no enunciado da situação problema tá bom e por último nós temos o significado então de composição de transformação tá Vernot diz que existem situações em que pode ocorrer mais de uma transformação sucessiva gerando uma composição de transformação tá certo e aqui ele tem quatro ideias a transformação positiva positiva quando a situação gera ganho e ganho a quantidade inicial era uma ela sofre uma adição e depois uma segunda adição então olhando para a situação problema no início de uma partida João tinha certa quantia de botões no decorrer do jogo ele ganhou dez botões e em seguida ganhou vinte e cinco botões o que aconteceu com seus botões no final do jogo então nós percebemos aí que há duas adições em cima da quantidade inicial a segunda forma de transformação é uma transformação positiva e negativa quando ocorre a situação de ganho seguida de perda então no início de uma partida João tinha uma certa quantia de botões no decorrer do jogo ele ganhou vinte e perdeu sete botões o que aconteceu com seus botões no final do jogo também então mostrando ali que a quantia inicial vinte acabou sofrendo uma ação perdão ele tinha certa quantidade de botões ganhou vinte e perdeu sete então aqui fica a pergunta o que aconteceu com seus botões no final do jogo bom a terceira forma terceira classe que o Bernou coloca é a transformação negativa e positiva quando a proposta é de perda e a seguir de ganho então no início de uma partida João tinha uma certa quantia de botões no decorrer do jogo ele perdeu vinte e depois ganhou sete botões aqui a gente vê então que a quantia inicial sofre duas ações primeiro uma perda uma subtração e depois ele tem uma adição de sete botões e a quarta e última é a transformação negativa e negativa quando a situação é de perde e perde no início de uma partida João tinha uma certa quantia de botões e no decorrer do jogo ele perdeu vinte botões e depois perdeu sete botões então o valor inicial aqui da quantia dos botões dele sofreram duas perdas bom voltamos a pergunta então que eu tinha colocado para vocês lá no início entender como se processa o conhecimento matemático pode nos ajudar a desenvolver as habilidades do campo aditivo na resolução de problemas e situações de problemas você pode usar a teoria do campo conceitual da qual o campo aditivo faz parte para organizar melhor a sua prática então você conhece as situações os problemas as perguntas as intervenções que serão feitas e as crianças começam a perceber que as situações podem ser resolvidas de formas diferentes com o uso de uma mesma operação com estratégias diferenciadas então para isso eu separei agora para a gente ver nessa mudança então como era trabalhado a matemática antes né a perspectiva do campo aditivo agora o que ela traz para nós de novo né essa abordagem em relação à maneira tradicional e que provavelmente muitas de nós a gente vai conseguir se encontrar aqui na primeira coluna com relação ao enunciado na perspectiva anterior a incógnita sempre está no final então você tem já aquela coisa quanto será no total né a perspectiva do campo aditivo diz que a incógnita pode estar em qualquer parte do enunciado e assim há maneiras de trabalhar estratégias diferentes para resolver não se trabalha mais com as palavras-chave na perspectiva tradicional as palavras ganhar quanto ganhou quanto perdeu quanto tem no total ao todo são palavras que davam essa como eu disse essa pista do que era para se resolver de como era para se resolver né na perspectiva do campo aditivo hoje a gente não não é que não se usa mas usa-se bem menos não se estimula e as crianças precisam analisar os dados para decidir qual vai ser a estratégia que ela vai utilizar no método tradicional o aluno como ele pensa para chegar ao resultado é preciso saber qual a operação por isso aquela perguntinha né que muitos de nós já ouvimos é de é continha de mais ou de menos né quando nós olhamos para a perspectiva agora da teoria do campo aditivo nós vemos que há várias possibilidades para se chegar ao final então o aluno tem mais autonomia né o pensamento dele não fica tão ingestado e ele consegue então visualizar e perceber né outras formas de se resolver dentro disso a forma de resolução está diretamente ligada a operação proposta no enunciado então nessa questão na forma tradicional como muitos de nós está acostumado por conta até mesmo de como nós aprendemos o como resolver o como fazer já está posto ali pelo enunciado hoje através da teoria dos campos conceituais pelo campo aditivo isso está atrelado à análise das informações e a criação de procedimentos próprios e isso pede essa quebra de paradigma essa mudança né da gente com relação ao ensino em sala de aula como a Silvana mostrou lá as habilidades elas são construídas em cada ano propondo um desafio maior e uma interação maior do aluno então o aluno precisa começar desde lá do primeiro aninho a fazer já que ela a ter a situação problema desafiante e que ele seja convidado a pensar sobre ela e as formas de se resolver se quando você coloca uma situação problema e for resolver ela e já logo colocar aqui a gente resolve e já sistematiza e coloca a conta na lousa então ali você reforça aquele método tradicional e de que há apenas uma forma de resolver por isso a socialização ela é importante né para que o aluno veja as diversas formas e cada aluno se sinta validado dentro da sala de aula ele não resolveu da forma sistematizada como o colega dele mas ele conseguiu achar a resposta né nessa interação com o aluno cabe ao professor validar ou não então lá no tradicional o professor diz certo ou errado aqui no campo aditivo o professor põe em discussão então antes dele dizer certo ou errado fechou acabou o aluno tem que justificar os seus procedimentos e é nesse momento em que ele é convidado a expor a maneira dele pensar ele já retoma a forma a maneira como os conceitos foram informados lembra que no início lá da nossa discussão o que nós colocamos que o aluno não tem uma forma linear de pensar matemática mas ele vai caminhar onde naquela inter-relação de conceitos então quando o aluno é convidado a pensar e falar e expor o seu pensamento ele vai caminhando nessa relação de conceitos né Silvana isso mesmo lembrando que a gente nós estamos aí com a maioria das ações não todas de forma remota então essa socialização ela também é possível mediante as condições que você tem né então a gente tem relatos de professores que conseguem fazer essas socializações por imagens nos grupos de WhatsApp ou em outros lugares que ele consegue disponibilizar algumas resoluções que ele recebe e tem professores que pelo menos uma vez por semana consegue aí com um grupo de alunos se não todos né a gente sabe que não são todos os alunos que tem acesso a tecnologia mas aqueles que ele consegue ele faz uma videochamada pelo meio que ele escolheu e faz a socialização de algumas resoluções também então independente de ser de forma remota ou presencial existe essa necessidade de socializarmos né como a Solimar colocou muito bem e de promover essas interações pelos alunos é claro diante das possibilidades que a gente tem os alunos que não tem acesso a tecnologia nesse momento infelizmente a gente não consegue essa troca né mas a gente não pode deixar de oferecer para aqueles que conseguem e é interessante que assim dentro disso o aluno pode até resolver a situação problema e mandar um áudio para o professor explicando como ele fez e ali então ele dá conta dessa situação e por último dentro da tradição o que se era esperado que o aluno fizesse era sempre a conta armada já sistematizado aquele algoritmo na perspectiva do campo aditivo todo o percurso do raciocínio é valorizado se ele fez contas se ele usou os risquinhos como foi que ele fez nós entendemos sim e é importante que você veja que há uma progressão nas habilidades que são colocadas ano a ano e que sim será solicitado que esse aluno conheça e tenha os algoritmos ali para usar que nós podemos ver nessa progressão o aluno vai saber inicia a partir da estratégia pessoal até chegar então a forma sistematizada porém o pensamento dele pode caminhar em várias direções e ajudá-lo a trazer então o resultado para essas outras situações tá bom então a gente sempre finaliza os momentos de estudo fazendo essa pergunta aqui para vocês né as discussões aí como um todo lá do começo quando a gente começou a falar da situação problema que é importante pensar nessa perspectiva de trabalho que é oferecer situações problemas e nessa perspectiva pensar em quais problemas eu ofereço em todo o estudo das habilidades e nessa retomada que nós fizemos aqui das contribuições do Fernand validaram seus conhecimentos ou trouxeram novas reflexões agora nesse momento a gente convida vocês a interagir né usem o link de interação que está aqui pode acessar pelo QR Code no descritivo do vídeo também tem tanto essa apresentação como a pauta e como o link para a interação e o link para a lista de presença conversa com a gente lá conta para a gente o que que você ou as suas impressões dessa discussão o que que ampliou ou não coloque suas dúvidas também e sugestões a gente sempre responde individualmente tá pelo seu e-mail que você deixa lá e aliás eu e a Silvana a gente quer fazer uma solicitação aqui um pedido que você coloque com o máximo cuidado o seu e-mail porque muitas vezes se você não recebeu a nossa devolutiva é porque o seu e-mail voltou para nós provavelmente ponto uma letra alguma coisa que foi trocada né então se você colocar ali escreva com certeza você vai receber uma devolutiva minha ou da Sil a gente vai retornar para você essa é a nossa proposta de estudo como nós colocamos de retomada ou de aproximação para aqueles que se aproximaram pela primeira vez dessa discussão interajam conosco conte para a gente as suas impressões muito obrigada até aqui e até a próxima muito obrigada até a próxima e nós aguardamos aí as suas interações tchau